Quando a Heloísa me convidou para me candidatar, e eu disse não a princípio, uma outra razão que eu disse não era o temor que eu tinha de ser confundido com pessoas famosas que estão na mídia, para usar uma expressão que as pessoas usam muito, que são oportunistas e porque são famosas e estão na mídia, se candidatam sem qualquer compromisso com causa ou... Enfim, eu temia muito parecer oportunista, então essa foi uma das razões de eu ter dito não também. Mas as pessoas me veem também de modo diferente, por causa da minha conduta, da maneira como eu me conduzo no dia a dia. Eu sou um cara que sou comprometido com o meu trabalho, eu gosto do meu trabalho. O meu trabalho é esse, eu sou um intelectual, eu sou um professor universitário, meu trabalho é esse, é dar aula, é preparar palestras, é... entendeu? Esse é o meu trabalho. Então as pessoas sabem, de alguma maneira, elas sabem que eu sou diferente. Agora, eu não sou ingênuo de não pensar que o fato de eu ter participado do Big Brother vai me ajudar no sentido que as pessoas vão lembrar, olha, que bacana, esse é aquele menino, aquele rapaz que eu votei no Big Brother. E votei nele porque eu gosto dele por essa e por essas razões. Bom, se ela gostou de mim por essas e por essas razões e me deu o voto do Big Brother, eu acredito que por conta dessas características, ela pode me dar o voto de novo. Ela pode me dar o voto de novo porque ela acredita que eu sou um cara decente, que eu sou um cara honesto, que eu sou um cara inteligente, enfim. Que são coisas que eu ouço no dia a dia. Eu não estou fazendo autoelogia porque eu não... não é isso aqui, não é isso que está em jogo. Eu não sou de ficar me autoelogiando. Mas é o que eu ouço no dia a dia, é o que as pessoas falam para mim. Então é claro que o Big Brother pode me ajudar nesse sentido, mas eu em nenhum momento eu deixei claro isso para o partido desde a nossa primeira reunião. Eu falei, eu não quero que vocês explorem isso, porque eu não quero ser confundido com pessoas famosas que são oportunistas, que querem ou querem, ou estão vendendo suas candidaturas para um partido, para conseguir, para aumentar o número de votos para o partido, mas não tem pretensão nenhuma de ganhar, ou querem uma boa vida usando a política como emprego, digamos. Não é esse o meu caso. Eu aceitei, eu fui escolhido, eu fui convidado a ser candidato. E o Milton Temer, que é candidato ao Senado pelo pessoal, ele disse uma coisa muito interessante. sobre mim e sobre a Janira, que é a candidata a deputada estadual. Ele disse assim, os bons candidatos não são aqueles que se apresentam, são aqueles que são convocados pela luta, pela biografia. Então, nesse sentido, eu fui convocado e eu aceitei por isso, porque eu tenho um compromisso com essas lutas, com essa causa. Se o programa me ajudar, ótimo, mas eu não vou utilizá-lo em nenhum momento nesse sentido. E agora, depois que você foi convocado pela Heloísa Helena e aceitou esse convite, você se sente seguro para assumir um trabalho parlamentar? Sim, depois da minha crise de insegurança, assim que a Heloísa me fez o convite, que me bateu essa insegurança, que eu acho que sabe que é uma insegurança que todo candidato deveria ter, eu acho que o Brasil estaria bem melhor se cada candidato fizesse um exame de consciência. Afinal de contas, eu posso representar aquilo que eu estou me propondo? Eu vou, de fato, colocar o meu tempo, o meu conhecimento, a minha força em favor do trabalho, em favor do povo, de legislar em defesa do povo, para o bem-estar do povo, para o bem-estar social? Se todo candidato fizesse esse exame de consciência e respondesse honestamente a si mesmo, o país estaria melhor. E foi isso que eu fiz. E eu respondi para mim mesmo, sim, eu tenho condições. Eu tenho formação para isso, não com querer dizer que a pessoa, para ser um representante do povo, tenha que ter formação. Não. Eu acho que o principal capital que essa pessoa tem que ter é disposição, boa vontade para agir em nome do coletivo, para falar em nome do coletivo, não em nome do indivíduo. Então, pensando nisso tudo, eu acho que eu tenho essas qualidades, por isso que eu disse sim, por isso que eu já arregacei as mangas e já estou na batalha aí. Eu sou pré-candidato, então eu estou numa pré-campanha. A candidatura só começa mesmo em julho. E aí eu vou trabalhar arduamente, porque eu estou num partido pobre e honesto. Não tem dinheiro para investir na campanha, para fazer essas campanhas milionárias. A gente vai fazer uma campanha limpa em todos os sentidos. Não só limpa do ponto de vista ambiental, a gente não vai sujar as ruas, vai ter um cuidado na hora de distribuir. O panfleto, na hora de dar os panfletos, ter um cuidado para ver qual vai ser o destino. Limpa não só nesse sentido, mas limpa no sentido moral também. Então, vai exigir de mim, de todos os outros candidatos do partido, muito trabalho. O corpo a corpo, ir a todos os lugares, enfim. O corpo a corpo, ir a todos os outros candidatos,